Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Amanhã o edital para as novas concessões de táxi aqui na capital vai ser lançado. 39 placas vão ser oferecidas. Depois de 12 anos como taxista auxiliar, Seu João já teve muitos prejuízos por trabalhar com o carro alugado. Você trabalha bastante, o ganho não é muito. Com a concessão, com certeza vai melhorar bastante, porque aí tudo é próprio. A lei que autoriza o município a abrir licitação para novas permissões do serviço de táxi foi assinada na semana passada pelo prefeito Arthur Neto. 39 placas vão ser licitadas para taxistas auxiliares. Tem muita gente pensando assim, ah, porque só são 39? Não, não são 39, vai haver mais. Esse MTU provavelmente vai cancelar algumas permissões na questão do problema do recadastramento, que são pessoas que não estavam em Manaus. Então nós vamos notificar todos eles e quem não justificar devidamente vai ter a permissão cancelada. Essas permissões canceladas, elas vão somar as 39 que já estão canceladas para essa licitação. Em Manaus, 4.041 taxistas são legalizados. Segundo a SMTU, em média, 1.010 taxistas atuam de forma irregular na cidade. Amanhã o edital vai ser publicado e quem vai concorrer tem 45 dias para entregar a documentação. Mais informações sobre o processo no site do órgão. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou na tarde de hoje mais três casos de H1N1 aqui em Manaus. Dois são em crianças menores de 5 anos. Agora o Estado tem este ano 5 casos confirmados, incluindo uma morte de uma paciente que adquiriu o vírus fora do Estado. Importante lembrar que a campanha de imunização contra a influenza começa no dia 30 deste mês. Futebol Nacional embarcou nesta segunda-feira para Cuiabá, onde enfrenta na quarta o Dom Bosco na Arena Pantanal. É a estreia do Leão da Vila na Copa do Brasil. A delegação do Nacional chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes uma hora antes do embarque. E para a disputa da Copa do Brasil, o Nassa reforçou o elenco. Temos aí a volta do Rodrigo, temos o Leandro que se tiver condições vai para o jogo. A equipe tem trabalhado bastante, tanto trabalho físico, técnico, tático. Uma das apostas é o jogador Leandro. O meia veio do Madureira. O treinamento foi bom, os meninos me respiram bem. E já conheço muitos jogadores que aqui estão de jogar contra. Agora é poder se acostumar, se ambientar no lugar. Na última semana, os treinos foram para corrigir os erros cometidos na Copa Verde. Dependendo do adversário que a gente vai enfrentar, a gente tem que respeitar sempre. Procurar dar o nosso melhor para conseguir os resultados positivos. A gente sabe que vai ter dificuldade no jogo, mas vamos para lá. Vamos procurar fazer um jogo equilibrado para que a gente possa conseguir um bom resultado. Se o Nacional vencer por dois gols, avança para a segunda fase do campeonato. Se o placar for diferente, enfrenta o Dom Bosco no jogo de volta em Itacoatiara. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação. Em um movimento muito bem ensaiado, o deputado Alfredo Nascimento renunciou domingo à presidência do PR para dizer sim ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, a quem serviu como ministro dos transportes. Ontem, Nascimento até em São em Manaus, para explicar ao seu eleitorado as razões da desobediência à orientação do partido. E está confirmado, Vasco e Flamengo jogam em Manaus no próximo domingo pela semifinal do campeonato carioca. Basta um empate para o Vasco chegar à decisão. Saiba mais na edição impressa de amanhã do Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música